Fala aí galera, tá tudo sursa? Bom, eu começo sempre falando aí, fala aí galera, tá tudo sursa até nesses canais aqui, porque eu tenho que começar o vídeo de alguma forma, gente. Se eu mudar a forma que eu começo o vídeo, daqui a pouco eu vou estar copiando alguém, né? Então, começo da mesma forma aqui pra saudar vocês. E eu tô voltando aqui com a série de WoW, sei que demorei, acho que uma semana pra lançar esse terceiro episódio. Mas teve vídeo no todo sursa, feriada, ontem feriado, fim de semana eu não gravo vídeo que a Aline tá aqui e tal, então não deu pra lançar vídeo, foi mal. Mas vamos continuar aqui nossa série de WoW. Eu comentei no vídeo anterior que esse vídeo seria sobre os addons, né? Que eu tinha, no primeiro vídeo eu não tinha pego ainda, tava todos os out of date. No segundo eu já tinha pego, mas desabilitei pra mostrar o jogo inicial, né? E agora eu já vou mostrar os addons pra vocês. Bom, os addons, quando você log, escolhe o seu realm, né, e tal, eles ficam aqui pra você habilitar ou desabilitar. No default já vinha habilitado, né? Vou botar aqui pra habilitar todos, tá? Quando o addon estiver fora de prazo, já estiver esperando tiver uma versão mais nova, apareceria escrito aqui alt of date, igual eu mostrei no primeiro vídeo aqui da série de WoW, né? E você poderia optar pra ele carregar mesmo, ele vencido, né? Mesmo ele tendo versões mais recentes. Bom, quais os addons que eu tô aqui usando? Bom, o addon control panel, que ele é o ACP, né, que chamam, né? Que é pra você controlar os addons dentro do jogo. Pra você não precisar vir nessa tela aqui pra você ativar ou desativar um addon. O Atas Loot, né, com as informações dos itens do jogo. O Actioneer, embora pra essa versão aqui de... O Starter, eu não posso usar Action House, mas já tá aqui o Actioneer pra... Se eu for continuar. Aliás, o pessoal perguntou se eu vou continuar, mostrar o jogo pra frente. Eu... Se o canal, né, crescer, tipo, for crescer, eu pretendo sim me arriscar, colocar, voltar a colocar crédito no WoW e arriscar perder minha vida, né? Até brinquei com o pessoal no Twitter outro dia, falaram, ah, tô gostando de WoW. Falei, é... Acabou sua vida, meu filho. Bom, vamos continuar aqui, né? Aqui são os outros addons também do Atas Loot. Tem o PlayScore, que é o famoso GuiaScore, pra você ver a pontuação dos equipamentos das pessoas, tá? Isso serve pra você fazer pares, escolher as pessoas, já ter uma ideia, né, do que você espera. Quest Help, que é o addon padrão, né? Eu fiquei muito tempo só usando Quest Help pra completar as quests. É gratuito. E vai botar uma setinha te apontando onde fica as quests, isso ajuda bastante. Ah, pulei aqui o Quest Complete List pra saber as quests que eu já fiz. Eu já não usava antigamente não, mas passei a usar agora. O Rating Bust, que ele faz a comparação do equipamento que você tem equipado com o que você tá olhando, então, né, é legal. E o Recount, que é muito bom tanto pra raid, né, pra você saber quem tá dando mais dano e coisas do tipo, E pra PVP, né, pra você ter noção e também pra teste, né, você vai lá fazer teste com a sua melhor rotação e coisas do tipo. Ah, esse addon aqui, ele não é gratuito, tá? É o único da lista que ele não é gratuito se você for usar ele acima do level 20, tá? Até o level 20 ele é grátis pra testar. Eu coloquei ele aqui porque ele realmente é um dos melhores addons pra up, e já que até o level 20 ele é gratuito, eu tô mostrando o All Starter, então, tô com ele aqui. Se vocês quiserem, até eu vou fazer os vídeos com ele, vou desabilitar aqui o Quest Helper, senão eles dão conflito, tá? Eu já testei os dois ligados, eles meio que dão um erro do louco. Então, ou é um, ou você usa o Zigor, ou você usa o Quest Helper. Caramba, já falei pra caramba aqui. Teve um vídeo aí que reclamaram, que eu fiquei falando muito tempo para, mas eu tô mostrando aqui. Lembrando que a ideia desses vídeos é apresentar inicialmente o WoW pra quem não conhece, né? Carregando aqui. Eu já não jogo desde a última vez que eu gravei, eu acho. Não, eu joguei fim de semana passado com a Aline, que ela tá começando a se embrenhar no mundo de WoW. Só que ela ainda tá com aquele negócio das aparências, né? Aí ficou o pé da vida porque eu jogo na Horda. Ela falou, pô, então vou ser Blood Elf. Aí ela só quer saber de Blood Elf, Blood Elf, não quer saber de mais nada. Também eu mostrei as raças da Aliança pra ela. Ela falou, ah, na Aliança só queria eu ser humano. Eu falei. Bom, então... Ih, deu erro aqui, hein? Beam Counter... Tá, beleza. Acontecer isso. Às vezes dá alguns erros nos addons, assim, mas fica bolado, não. Normal. Bom, esse aqui que é o Zygorn, tá? Que é o addon que eu falei que ele não é gratuito, mas até o level 20 é. Então você pode testar. Se você tá usando as taxas, pode brincar com ele à vontade. Eu faço essa arrumação aqui, tá? Aqui pra ver o dano e tal. Deixa eu afastar esse zoom aqui. Eu nem lembro onde eu parei. Ah, deixa eu arrastar aqui as setinhas. Essa aqui é a seta de completar a quest. Eu vou botar não interativa pra não correr risco de eu arrastar pra lá e pra cá. Bom, estamos aqui... Eu nem tinha um desses atalhos doidos aqui. Ele aqui tava considerando que eu tivesse ainda nessa quest, né? Mas, moço, eu já passei tudo isso aí. Deixa eu ver se ele identifica. Tem que ir passando aqui. Não, não tô nisso. Opa. Tô nessa aqui. Bom, você vai ver que... Deixa eu ligar... Isso aqui, que é o V, tá? Você usa o V do teclado pra... Parece essa barrinha em cima dos bichos, né? Que é mais legal. Pra você visualizar, né? Teve até um... No último vídeo também outra coisa. A pessoa falou, ah, por que você não usa a tab pra... Pra selecionar os bichos? Falei, calma, gente. Eu tô ensinando as pessoas. Já querem que eu ensine a tabar a linha. Até agora, eu já falei várias vezes pra elas. Vai lá e ainda clica. E Hunter, às vezes, você prefere usar a clicker, tá? Porque se você não quer atacar o que tá mais perto, Se você não quer atacar o que tá mais perto, Você vai ficar dando muito tab, tá? Mas, por exemplo, tá aqui. Eu dou o tab, ó. Já seleciona ali o alvo, tá? E aí... Tem tab e tem shift tab, se não me engano. Se eu já lembro como se joga isso. Bom, deixa eu ir lá. Tab, shift, tá? É, é isso mesmo. Ah, uma novidade. Eu esqueci de ligar o cronome pra saber quanto tempo de vídeo tem, né? Eu vou chutar aqui, tá? Vou chutar. Esse aqui não é a hora local, não. A hora local são 6h40 da manhã. É, eu não dormi, então eu resolvi gravar o vídeo. Legal, né? O que eu tava falando mesmo? Perdi no meio do raciocínio aqui. Então, beleza. Vamos pegar essa quest aqui. Ah! Onde que eu continuei? Esse aqui que eu falei que é o addon que mostra, né? O dano que deu. Você vê que cada dano aqui é alucinante, né? O dano máximo que deu o arcane shot. Clica em arcane shot, aí vai aparecer aqui. O dano máximo é 9, mínimo, 7, a média é 8. Aí, aqui tá dizendo, né? Que o maior dano que eu dei foi do... Deixa eu continuar andando aqui, que isso foi o que me reclamaram. Foi do auto shot, que é o ataque automático. E dei um dano aqui corpo a corpo também. Então, deixa eu pegar a quest aqui. Eu não tinha pego essa quest, né? Porque eu não tava usando o... Não tava usando o addon, não lembrei. Outra coisa que eu sempre faço é minimizar o mapa aqui, porque... Vou botar no mínimo aqui pra poder enxergar melhor. Bom, tá lá. Ou, digamos, um mini, mini, mini boys aqui. Eu vou ativar o Blood Fury pra dar mais dano. E vou sentar o dedo. Ele vai jogar um negócio aqui, que eu vou sair daqui pra ele ficar apanhando... Tomando veneno à toa, né? E completou a quest. Ó, beleza. Vamos lá. Você viu, esse addon indica... Agora, nessas versões atuais, até mostra qual é o NPC, o alvo. Mostra tudo aqui, né? E os próximos passos. Então, realmente... Eu aconselho tanto a você adquirir depois... Olha, não tô vendendo, tá? Não vou botar link nenhum ganhando comissão disso não, tá? Esse é a doa muito conhecida. Mas se você vai testar o outro, então não tem nem por que não testar. Você pega o zig-o, digita no Google, vai ser o seu primeiro resultado, vai poder baixar lá, instalar. E aí você vai testar. E aí você vai testar. Mas se você não quiser, tal... Não, já quero me acostumar com o addon. Eu não vou nunca pagar, não quero me acostumar. Bom, então pega o quest helper, que também vai ter a setinha e tal, para te indicar. E já também ajuda bastante. O que você precisa? Na nossa casa agora eu tenho duas quest para entregar pro cara aqui. Sempre como eu indiquei no outro vídeo, sou o hunter, né, então, tenta pegar coro, por enquanto, né? O que é isso? Mas, por enquanto, só temos essas opções. Ele já está bem na outra quest. Você vê que está aceitando automática como eu falei, né? Eu nem faço nada e ele já aceita. Agora eu vou... Eu estou vindo até essa parte aqui só para mostrar para vocês. Porque tem uma quest que Ela não tá no No guia Ah não, apareceu, que legal Beleza, atualizou o guia Bom, basicamente Eu tenho que praticar Érico, você já pegou? Peguei Tem que praticar o steed shot Cinco vezes Que é essa segunda habilidade que tá aqui Aí ele vai completar Aqui, ou seja, muita dificuldade também nessa quest Eu achei que essa não tava No zigor Pelo menos lá no de blow de elf Quando a Aline fez, não tava no dela Ela ficou não entendendo nada Mas aqui tá Então o guia não tá Completo lá pra BR Bom Gente, meu porco Tá lá trucidando O train done Aê, ficou feliz, né? Beleza Bom, gente, eu vou parar Aqui, né? Senão vocês vão ficar de Saco cheio de eu Fazendo vir a fazer essas quests normais E eu vou continuar Já quando eu for pra próxima cidade Já quando tiver algum evento diferente Pra mostrar pra vocês Então eu tô pausando aqui E já volto Bom, galera, eu voltei agora Um pouco antes do que eu esperava Porque eu não lembrava Dessa quest aqui dos espiões Que tem que acordar, né? Eles que tão dormindo em serviço Por que que eu voltei com essa quest? Porque essa quest Também é uma quest diferente daquelas outras De matar Essa quest Você tem que usar um item, né? Que deram na quest Tá aqui na bolsa Eu posso clicar já da bolsa Mas eles já colocam aqui do lado Basicamente eu clico lá Tem que tá na distância Pra ficar branco aqui, né? E acorda Vê que ele acordou lá Beleza E outra coisa também É que eu entreguei umas quests lá, né? E ganhei Esse item consumível aqui Que diz que se eu ficar sentado Né? Por Por 10 segundos Eu vou ganhar Vou ficar bem alimentado E vou ganhar 2 de estamina E 2 de espírito Por 15 minutos Que é esse símbolo aqui Então aumentou Minha vida, né? Em 20 E meu espírito também aumentou Então agora Acho que Vou pausar de novo aqui Eu só queria mostrar Esses dois itens Digamos assim Novos Vou acordar aquele outro maluco ali E agora Nós estivemos Quando eu estiver indo Já pra outra cidade Falou aí Bom, galera Tô voltando novamente Antes do tempo Ou melhor, antes De prosseguir pra outro Vilarejo Até falei errada Falei cidade Cidade só tem 4, né? Na Ordem Cidade da Ordem Tem também 4 na Aliança Eu tô indo Depois eu vou ir pra outro Vilarejo, hein? Cidade só Mais pra frente Que eu vou pra Ogrimar Tá? Cidade da Ordem Tem Ogrimar Thunderbuff Flanders City E Silvermoon Tá? E por que eu voltei aqui? Porque eu recebi uma quest Que é dentro de uma caverna Né? Uma coisa Que eu não apresentei pra vocês Coisa diferente E também não mostrei isso aqui Do Adon Tá vendo? Que ele mostra a distância E o tempo pra chegar lá Né? Agora eu cheguei Zero Cheguei Então essa é uma coisa legal Aqui do Adon Eu tenho que pegar Uma picareta Né? Deixa eu afastar de novo Esse mapa aqui O negócio é eu lembrar das coisas do jogo Mas eu vou seguir a seta aqui na Tora Fingindo que eu estou vindo Ah, já tá ali É isso mesmo Já tá aqui Clica com o direito Vai clacatraquinho Pegou E agora eu tenho que Matar aquele maluco lá Que já tá aqui no Adon Você vê que tu fica dando as jardas Né? E o A distância Se a seta estiver pra frente A distância não O tempo, né? Fica mais certo Novamente como se fosse um Mini, 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 mini Pós, nada Bom, vou aproveitar aqui e ligar Eu tô com esses atalhos aqui Do jogo sem trocar Eu tô perdidinho Porque eu não uso nada Nisso que tá aqui, tá? Por isso que eu tô clicando Por isso que eu tô Molhando pro teclado Pra clicar, praticamente Perfeito, agora eu tenho que Matar set desse aqui Bom, acho que Vou dar a parada novamente aqui Ah, vocês viram isso aqui? A reputação Com o Grimar Aumentou E tal Isso aqui Pra que que isso é a reputação no jogo? Desde a coisa mais simples Como ter desconto Na hora de comprar os itens Lá na cidade, né? Nos NPCs Até liberar recursos Que você não teria acesso Se você não tiver Uma certa reputação Tá? Como treinar Montaria naquele lugar Coisas do tipo Que você depende De ter a reputação Então é pra isso São Os principais funções da reputação Tem gente que Bota como objetivo Acabou aqui Bota como objetivo Conseguir o máximo De reputação possível Fica aqui, tá? Você vê que eu cliquei Na aba do personagem Reputação Aí tem O que que é isso aqui? Friendly Fica aqui só Né? São meus amigos Né? Então bota Meu amigo Soa meio estranho E tem neutro Tô neutro Aqui com essas aqui Se for neutro Ou friendly Não vão te atacar Agora Se não for Se for abaixo de neutro Aí Aí passou perto Já fez alguma coisa E já vão começar A te atacar E coisa do tipo Vou parar aqui E já volto Bom galera Voltei Já peguei a quest Que eu vou ter que ir Pro outro vilarejo Então vou ir andando Enquanto tô andando Que vai ver Demorar um minuto E trinta Pelo menos Pra chegar lá Vou dar outras Explicações aqui Primeiro você veja Que eu já mudei Os atalhos aqui Porque eu falei Ah vamos continuar Com aqueles atalhos Na profissão de phone Não Como eu falei Dá pra mudar Já botei na posição Que eu tô acostumado A jogar Com o jogo de Hunter Esses aqui Eu nem sei onde eu boto Mas botei aqui no meio E eu peguei um item novo Que é poção Basicamente você conhece Tudo que é jogo Poção Essa aqui Recupera 80 de vida Né? E a poção Você pode usar Durante o combate Mas no OU A poção Não é tipo Não sei se vocês jogam Ragnarol Jogaram Que você pode Sai fludando Poção Tomar várias No OU Você tomou uma Tem um cooldown Pra você tomar outra Então Tenha cuidado com isso Já os outros itens Já os outros itens Como eu mostrei A maçã E a costela Tem que sentar Pra comer Então não pode ser Durante o combate Tem essa diferença Esse vídeo agora Eu já consegui A liberação com o YouTube Pra mais de 15 minutos Tá? Só que eu não vou fazer Muito maior do que isso Não Porque o arquivo Vai ficar gigante E também Acho que vai ficar Muito chato Não sei Bom Se vocês me dizem Aí pros próximos vídeos Se é pra aumentar Mais o tempo Só que Estou em medo Do tamanho do arquivo Vai ficar Então eu estou chegando Aqui no outro vilarejo Com o vilarejo Dos trolls Os trolls Não tem cidade Eles compartilham Com os orcs Ogrimar Ali e tal E aquela Área lá Pra inicial Então Esse aqui É um vilarejo Troll Ele tá mandando Pegar Esse aqui Quem tá falando É esse addon Que é esse addon Além de guiar Nas quests Dá outras dicas Quest help Não te apontaria Isso Ele tá falando Pra pegar o flypont Aqui Tá? Pra que o flypont Se você é pra voar De um ponto pro outro Pra você não ter que andar Toda hora Tudo isso aqui Então eu já tô com esse flypont Aqui Salvo Então Se eu quiser Você viu que tinha As opções lá no mapa Que são as opções Que eu podia Voar direto Tá? Entregando a quest Que Ou meio que Te direciona A andar Pelo mundo de ouro Ela mandou Vai falar lá Com o cara Dessa Dessa vila Eu já vim pra cá Já entreguei a quest Que foi a quest Que ela me mandou Vim aqui E aqui vai ter Uma sequência De quest Pra fazer Antes De eu prosseguir Para Para A outra Outro vilarejo Tá? Ainda tem mais um Antes de eu ir Para o Grimar Bom Aqui dentro Pra vocês que estão Começando pela Orda Uma mini dica Digamos assim Esse carinha Aqui já vem Algumas coisas Que você pode Vim a trocar Por exemplo Meu arco Aqui Você tá vendo Que eu falei Do Adon Que compara Meu arco Dá 1.3 de danos Por segundo E esse aqui Já dá 4.4 Então Deixa eu ver Minha grande Tá tranquilo Custa 2 Comprar aqui Abro aqui O inventário E equipa Pode também Dar um clique Direto aqui Se eu não tivesse Com o vendedor Aberto Podia dar um clique Com o direito E ele já equipava E também Essa arma Aqui tá uma desgraça Vou meter logo Um O que? Vou botar um machado Aqui De duas mãos Que orcs Tem um bônus Com o machado Não é lá Grande coisa Não Mas Mas é melhor Do que Não ter Então Eu podia ter vendido Pra ele mesmo De volta Mas eu quis mostrar Outra coisa Aqui pra vocês Essa mulher Ela vende bolsas Quando eu comecei Eu vim aqui Que nem um louco Nessa mulher Pra comprar bolsas Porque faltava espaço Mas agora Estão distribuindo Bolsa mais fácil E nisso E elas já vão Ela já equipa Automático Você vê que essa bolsa Aqui não foi a bolsa Que eu comecei Eu ganhei ela E ela já veio aqui Equipada Se você tiver Faltando espaço Tem que comprar bolsas E ir completando aqui Você vai ver que depois Você vai pegando bolsas Com mais espaço Vai ficando mais caro Vai ficar pagando Não sei quantos ouros Pra uma bolsa Porque realmente Faz falta ter espaço Que ninguém aguenta Ficar voltando Pra vender os itens Ou colocar no banco O banco Ainda vou explicar Pra vocês Quando eu chegar lá Em Ogrimar Aqui você vê Que tá verdinha Aqui é treinadora De Hunter Aqui já tem Algumas coisas Erbariz Esse aqui Ela é Se eu quiser Ou tem as profissões Tem algumas profissões Que são exclusivas Não E tem aquelas outras coisas Que você pode aprender Não diria que não são nem profissões Todo mundo pode ter Que é primeiro socorros Que é pescar e cozinhar Isso aí você pode ter os três Sem ser exclusivo Já as profissões Você só pode ter duas Tá No início Que você tá começando o jogo Obrigatoriamente Não tem muito Que eu discutir Você tem que pegar Essas profissões De Gatoring Que é a profissão Que você pega item Não é nenhuma profissão De você produzir Porque tu não tem dinheiro Então as profissões Que eu aconselho Herbalista Que você vai Vai catar ervas No mapa Você Mining Vai minerar Os nodos No mapa E skinning Pra você arrancar O couro dos animais Eu recomendo Você não ser Herbalista E mining A não ser que você For fazer twink Que eu já expliquei Ou melhor Não expliquei Bom Twink É um Um personagem Level baixo Com os melhores Equipamentos Pra aquele level Pra jogar Nas battlegrounds Lá E tentar Onar geral Acho que ficou Bem claro aqui E aí Mining E herbalismo Faz uma boa combinação Pra twink Levels 19 Que é As divisões Das battlegrounds Vai de 10 a 19 De 20 a 29 E assim vai Então Essa primeira 10 a 19 Você tendo Mining Num level Razoável E herbalismo Também É bom Pra você Um aumenta O teu hp Nos bônus E a outra Te dá uma habilidade De curas Então Mas como Não estou falando De twink Estou falando De você Que estão Começando Eu aconselho Não pegar Herbalismo E Mine Ao mesmo tempo Senão você vai ficar Com vários pontinhos No mapa Pra ir pra cá Eu aconselho Você pegar Skinning Que é pra tirar O couro E aí você escolhe Entre Herbalismo De Mine Tá Eu vou pegar Eu vou pegar Herbalismo Depois eu pego Mine Eu sempre gostei Mais de Mine Não sei porquê E Vou pausar Aqui novamente O vídeo Porque agora Minha irmãs Agora é uma pausa Definitiva Então eu vou ter Que fazer muita coisa Aqui Então fica Pro próximo vídeo Eu ir pra Outro vilarejo E continuar mostrando Pra vocês o jogo Bom Não se esqueçam De sempre Favoritar O vídeo Botar positivo Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E Aguardo vocês No próximo vídeo Falou E até a próxima